É bom começar a rezar A CIDADE NO BRASIL Um ritual satânico que acabou dando errado E por conta disso, Satanás, o puro mal, o senhor das trevas Ou como muitos o conhecem, o diabo Foi invocado dentro de nosso mundo Como um espírito, barra, entidade Não sabemos quem fez esse ritual Mas sabemos que Ele foi o causador da libertação do diabo em nosso mundo E assim Satanás acabou se interessando por uma Criança Uma criança cristã Por conta de seu ódio extremo por Deus Queria atormentar essa criança Mas muitos talvez estejam se perguntando Por que ele escolheu essa criança em específico? Simples Porque ela estava num momento errado E no lugar errado Satanás poderia ter escolhido qualquer um Infelizmente Essa criança foi escolhida E como vocês já devem estar imaginando Essa criança Possuiu o primeiro jogo de Sonic Então Satanás o possuiu E especificamente Possuiu o corpo de Sonic E assim surgiu Satanus O próprio anticristo na forma de Sonic Que atormentará aquele garoto pelo resto de sua vida Para sim Ele deixar de acreditar Ele parar de acreditar em Deus E questione suas crenças E possivelmente Continuará fazendo isso com mais pessoas Sendo Esse seu principal objetivo Que você deixe de acreditar Satanus Possui todas as habilidades de Sonic Do jogo Sonic Ou seja Super velocidade Super força Espinhos E entre outras habilidades Mas ao mesmo tempo Ele também pode modificar sua forma Criando inclusive Sua própria forma falsa do Sonic Mas Dentro do jogo É bem difícil de Satanus Manter essa forma Principalmente quando ele Abre sua boca Pois parasitas negros Saem dela E acabam tomando controle dos Satanus Mas fora do jogo Satanus pode assumir a forma de qualquer um Sem qualquer limitante Satanus Muito provavelmente pode sair do corpo de Sonic E entrar em outros corpos Ou seja Ele pode possuir pessoas Tanto dentro Quanto fora do jogo Assim como Quase todo é Xe Satanus possui suas duas marionetes Que são Nankolos E Teos Ou seja Ele também pode controlar E reanimar Corpos inanimados Satanus também parece possuir um grande controle do fogo Ou seja Possuir a chamada Pirocinese Ele parece ter um certo controle do jogo em que está Mas não sabemos Os limites desse controle E como ele é o diabo Muito provavelmente ele pode influenciar as pessoas Ou seja Incentivar pessoas a fazerem coisas ruins Além do que Ele é o Satanás Ou seja Ele não pode ser morto de uma maneira convencional como qualquer ser humano Afinal Ele não é um ser humano Ele é um ser com um desejo incessante por morte Por tudo que viva Ou respira E com um extremo Desejo de sangue E vai matar o máximo que ele puder Mais E mais Afinal de contas Ele é o próprio diabo Atá